Boa noite, boa noite pessoal. Marlene Passos no Espaço Fantasia. Eu salvei algumas imagens da internet e delas fiz a minha inspiração para escrever um conto. Espero que gostem. Imagens gratuitas, lembrando que é preciso preocupar-se com os direitos autorais. Então vamos lá. Um náufrago no mundo da fantasia. Marlene Passos. Um navio e outras embarcações seguiam viagem, quando foi emitido a todos um alerta de tempestade. Um tufão a caminho. O comandante sentiu problemas no ar. Ondas gigantescas balançavam o navio. E foi aquela correria. Marujos seguravam e tentavam encontrar uma solução. A tormenta tornava-se pesadelo. Nesse instante, uma onda vira o navio e marinheiros caem ao mar. Eles nem imaginavam que aquele lugar era um portal encantado. Um portal encantado. Sereias observavam o naufrágio e a rainha envia mensagens telepáticas a outras sereias, que posicionavam-se para ajudar. As sereias queriam ajudar, mas ficavam pensando no que fazer. Outra sereia, princesa do mar, observava e salva o marinheiro, levando-o à praia. O marinheiro perdido, ele desmaiado, desperta confuso com o acontecido, pois não acreditava em sereias. Ela se afasta e o olha de longe. Sente algo estranho, um tipo de fascinação. Imagina, beijando-o. Ele, com o olhar perplexo, pensa estar sonhando e a imagina como humana, linda, dançando sobre as águas. Ele, fragilizado pelo acidente, tentava levantar-se. Sabia que o navio havia submergido, mas outro navio estava próximo e encalhado. Aquela sereia não lhe saía da cabeça, mas pensava ser apenas ilusão de ótica. Enquanto isso, próximo dali, outro rapaz, com um amigo, salvava uma pequena sereia, todos perdidos em pensamento, pois não acreditavam em sereias. Outra sereia mergulha e emite o acontecido. A rainha sereia avisa sobre o salvamento da pequena por um homem. Depois da tempestade, surge uma linda lua e outro homem a deriva, com um barco. Outras sereias observavam. Uma sereia, fada, observa e sente que estava para mudar a história daquele lugar. Nada seria como antes. O universo começa a conectar-se com o mar. Peixes sentiam a influência, como se seres estivessem avisando sobre um novo acontecimento. A alvorada começa a surgir, com um lindo nascente. Enquanto isso, outro navio surge no horizonte. O dia clareia e os quatro homens aproximam-se, se apresentam, conversam sobre o acontecido e da surpresa de terem encontrado as sereias. Nadam até o navio encalhado e percebem que nada funcionava. Estavam apenas com dois pequenos barcos. De repente, a sereia rainha aproxima-se da praia e diz Obrigada por ter salvo a pequena sereia. Ela foi perseguida por um tubarão. Conseguiu despistá-lo, mas se feriu. Ah, tudo bem. Mesmo não acreditando em sereias, a salvei por instinto, diz o jovem. Que eles ainda estavam meio perdidos, né? Um tanto perdidos. Nosso mundo sempre foi preservado, mas os humanos querem invadir e mudar a vida ao redor, diz a sereia. Não se preocupe, respeitaremos o mundo de vocês, diz o marujo. Nesse instante, aproxima-se a sereia. Logo, o marinheiro entra na água e pergunta Como pode ser? Parece tudo tão mágico. Tudo que toca o coração é mágico. Diz a sereia Preciso entender melhor tudo isso, diz o marujo. Vamos até aquelas pedras, que lhe mostrarei algo. Ambos nadam até as pedras. Ele sobe em uma delas. Sou Quirifa, a princesa das sereias. E, exatamente neste lugar, existe um portal onde vocês poderão passar para o mundo que vivem. Irão com os pequenos barcos, e logo passará um grande navio. Estarão livres. Mas, jamais esquecerei tanta beleza e magia. Ele a olha. Eu também o terei em meu coração. Mas, jamais poderemos ficar juntos. Você não é anfíbio. Não existe uma magia para que você se transforme em humana? Acho que não. Mas, sempre que dormirmos, sonharemos e estaremos juntos. Estaremos libertos. Quero viver dormindo, diz o marinheiro. Não pode. Terá muitas missões a cumprir em seu mundo. E nós, as sereias, vivemos cuidando e preservando as espécies marinhas. Eu também o terei em meu coração. Mas, agora, você e eu e os outros precisam partir. Antes que o portal se feche. Não posso tocá-la? Só em sonhos. Nós, sereias, possuímos um tipo de substância necessária para a sobrevivência. Mas, para vocês humanos, seria mortal. Agora, chame os outros até aqui. É hora de atravessar o portal, diz a sereia. E, assim, os homens passam o portal, enquanto corre uma lágrima da sereia princesa. E o marinheiro acena e olha até fechar o portal. No outro momento, ajudando pessoas carentes, ele de cabelo cortado, atravessando a rua, ajuda uma jovem que cai no chão. Tal foi o espanto, pois era a princesa querifa. Mas, como pode? Você disse que... Daí ela o olha e diz... A sereia rainha fez uma magia comigo. Trocou minha cauda por pernas e libertou-me para encontrá-lo. Agora sou humana. E nessa magia toda, ambos se olham e a cena testemunha. Um beijo encantado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Espero que gostem da fantasia. Tchau, tchau.